Eu perco som e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Molham o pedro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Quem sabe eu fico a história De mil e uma noites de suspense No meu quarto Eu perco som e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe Alguém no mundo Eu vou contando Eu vou contando os horários E fico ouvindo ações Quem sabe eu fico a história De mil e uma noites de suspense De mil e uma noites de suspense No meu quarto No meu quarto Eu vou contando os horários Jornal da janela Amém. Amém.